Bom dia, você tá bem mano? Aí hoje eu acordei tudo educadinho né gente Tô fofo, fazer o que? Acordei fofo Às vezes acontece acordar assim fofo Um vídeo ainda que ninguém fez no Youtube, eu sempre falo Caramba, eu poderia fazer algo assim É aquele tipo de vídeo lá, se você rir tem uma punição Mas uma punição mais grave que é O vídeo aumentar Puxa, que punição forte mesmo hein galera Então eu pensei assim, por que não fazer um vídeo desse Onde eu não copio o TED ou copio qualquer outro Youtuber por aí Não copio no TED não hein galera, não vai lá no canal dele E vê que ele faz esses vídeos assim de Ai se eu rir aumenta um minuto de vídeo, não vai galera Mas TED você é fraco, se eu rir aumenta um minuto Aqui é diferente mano, se eu rir aumenta cinco horas de vídeo Eu não sou um cara de rir tanto assim mesmo Vou aproveitar meu dom, dom que Deus deu Que é a tristeza, não ri tanto, não aumentei o desafio Tá ligado, ele veio, se eu rir Cinco horas de vídeo mano, muito mais da hora Mentira né gente, pelo amor de Deus, cinco horas não dá Quatro horas de boa tranquilo Se prepara aí, e se você rir também, você acha que é fácil E ai, gostei um videozinho que o Felipe não pode rir Senão aumenta o vídeo dele, não é assim que funciona não Porque se você rir, você vai ter que Infelizmente mano, ir lá no meu Instagram e mandar o pack Do seu gato, do seu cachorro, eu preciso de coisa feliz né gente Seu pet aí, seu pet, seu bicho Manda uma garrafa pet pra mim, por favor Essa já bateu, essa piada ó, passou, perdeu Tá vendo gente, sou muito bondoso, hoje eu tô fofo, não dá Podia falar assim, ah você vai me dever cinco milhões de reais Podia falar, mas não, quero uma foto do seu bichinho pra eu ficar feliz Esse vídeo aqui é pra ter uns treze minutinhos no máximo Vamos ver quanto que vai dar Olha só, coloca seu fone gay aí e vamos Opa, o que aconteceu Nossa, pingarrão na garganta é fofo Interessante Não vou mentir, é interessante Nossa, pera Tive que concentrar meu ki aqui porque eu quase chorei É interessante ali que você vê que a menina pula do negócio, você fica assustado Eu claramente fiquei assustado, falei Meu Deus, oh que vídeo estranho E a menina toda preocupada com a amiga que acabou de cair ali Pausou o vídeo no YouTube e foi ver depois Minha amiga acabou de cair ali, vou deixar a musiquinha ronda Não, né, vamos pausar primeiro e depois Ai meu Deus, ganho E a gente se depara com isso aqui Esse aqui é suscetível, dá pra rir Mas se você riu logo de cara com o primeiro vídeo Você é fraco, velho Nossa, esperava mais Meu público aí me assiste e falei Ah, o público é forte, ele não ri não Ele olha meus vídeos e começa a chorar no banho Isso é imperdoável, velho Pior que parece uma lagartixa tremendo, né Não que eu já tenha visto uma lagartixa assim Por que a gente fala isso? Nossa, parece uma minhoca Nunca viu uma minhoca rebolar? A gente precisa de gente mais humilde assim Pessoas que dão comida pra peixe A mulher logo dá uma bolsa Vai que o peixe quer levar a comida na bolsinha Na bolsa deve ter um celular também Pensa, peixe de celular Peixe mais moderninho Que posta coisa no Insta Posta story, vira blogueirinho, quem sabe Tem que dar oportunidade pros peixes também Nossa humilde, esse vídeo não tem graça É só a humildade escalando Só a humildade lá no talo, mano Lá em cima É um animal que é um pátano e que vive no mar A gamiota Quem manda ser idiota? Ah! Não lembrava que o Kiko do Chaves era assim, não O Kiko tá muito diferente, gente Aqui O Kiko era todo desenvoltado Nossa, o que aconteceu com ele? Fico preocupado até Isso aí foi por causa da inveja lá Do Chaves que ele tinha Tudo que o Chaves comprava Ele comprava alguma coisa maior, sabe? Então o Kiko inveja faz, gente Tá vendo? Por isso não fica invejoso Pode transformar no Venom É extremo Mas o videozinho é bom Fiz assim, ó, por dentro Ha 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 Parece que é o Venom realmente falando A dublagem perfeita mesmo, viu? Poxa vida Chegou num ponto que eu falei Putz, grila Carambola Será que vou conseguir me segurar? Mas me segurei, gente Espero que você também tenha segurado aí Ah, não Você não se segurou Ah, mano Para, velho Tá com o risinho frouxo, velho Olha Fazendo cosquinha no seu sovaco Coloca o sovaco aí Coloca Poxa, você colocou o sovaco mesmo No seu celular, mano Ô, por favor Se internar, velho Se internar Que não é assim que funciona, não Ué, não entendi Normal Isso aqui é careca se cumprimentando Tira o cabelera dele como se fosse um chapéu Igual antigamente Que o pessoal tirava o chapéu Falava Oi, olá Tudo bem Aqui os caras tiram o cabelo, mano Normal isso aqui O outro careca ali até fica impressionado Fala Putz, esqueci meu cabelo em casa Para cumprimentar os outros também E sai sem cumprimentar Meio sem gracinha Esse careca tem que melhorar, mano O outro sai tudo empenhado Para poder tirar e cumprimentar os outros carecas E ele aqui sai assim Já careca direto Todo mundo sabe, gente Que os carecas hoje em dia usam peruca Por causa daquela moça Que foi no João Kleber Que não gosta de homem careca Você é careca Você sabe que eu não gosto de homem careca Para evitar ela encontrar um careca na rua O pessoal usa uma peruca Que cumprimenta assim Só entre eles Você acha que aqui não é informação? Aqui também é informação Não tá armado não, né? Não sei não, filho Que porra? Oxi Nossa, velho Calma que minha voz não saiu, mano Um segundo Não tá armado não, né? Não sei não, filho Que porra? Oxi Isso, velho Eu vi de novo, mano Por que eu fui fazer isso? Pera aí Ai, 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 ai Você vê como é uma caixinha de surpresas do mundo aí? Ela fala Você não tá armado não, né? Ela já sarca a arma surpresa dele ali do nada Sei não, filho Puxa uma cinta Que merda Mas você vê que a arma é tão pesada Que até desequilibrou o cara, mano Olha Às vezes essa arma que ele carregou É o Mjolnir lá do Thor Só o Thor pode pegar E o bagulho desequilibrou ele Mas ó Parando pra analisar Isso aí é toda uma técnica do rapaz aqui Você viu que ele pegou o cara totalmente de surpresa Ele puxou a cinta ali E do nada ele caiu no chão, o cara ficou todo perdido Falou, meu Deus, quando você tá numa situação de perigo Faz exatamente igual esse tiozinho Que o cara vai ficar perdido, assim, e falar, meu Deus, o que isso tá acontecendo? E aí você vai conseguir escapar, evitar alguma coisa pior Vai Se você cantar, bem te vi Nossa, esse aqui é pesado Esse aqui foi pesado, olha isso Se você cantar, bem te vi Puta merda Eu vou te jogar na internet, você vai ficar famoso Vai, canta, bem te vi Vai, cara Canta, bem te vi Que eu vou te jogar na internet E você vai ficar famoso Não, infelizmente o vídeo vai ter mais de 5 horas Esse efeito, velho, desgraçado Quem inventou esse efeito, velho, eu amo esse efeito Que merda, velho, por que eu acho graça isso? Primeiro que o vídeo continua passando E eu fiquei pensando nessa parte aqui Eu já tava perdido Por dentro eu já tinha perdido faz tempo Não é possível, olha isso Aí agora continua essa merda E o tiozinho sussurra no ouvido do bem te vi Vai, canta, bem te vi Aí não tem o que fazer Cair mesmo na gargalhada aqui Cair nas estribeiras Tô feliz Fazer o que? 5 horas de vídeo agora nessa merda, velho Mentira, não vai ser 5 horas Não tem como ser 5 horas Tá satisfeito? Para de rir Você também Fica rindo dessas coisas Ah, mano Pelo amor de Deus Não dá, velho Que bagulho merda, velho Que raiva de mim Tô triste agora Porque eu já ri mesmo dele Vou ficar rindo mesmo Estou soltinho agora Parece um arroz Bem te vi prestando atenção Na conversa Mas cara falando Será que eu canto mesmo? Famoso é um negócio difícil, né, gente? Ser famoso Reconhecido aí pelo mundo É bem complicado Mas bagulho é bom Parabéns, senhora Ajudou o pastor a ficar famosos E soltar aí pra internet Isso, uma balada É legal Parece que não sei Se eu tô vendo uma balada Ou um jogo de basquete Mas bem interessante Como tá a balada moderna agora Aquela balada sem barulho nenhum Coisa rara Você tem um vizinho Que reclama de som alto à noite Tá aí a solução 300 headset Pra vocês ficarem ouvindo A musiquinha tranquila E dançando É a mesma coisa Olha como o pessoal Tá requebrando ali Como o pessoal Tá todo gajadinho na dança Todo mundo amando dançar ali, gente Tá vendo como não precisa de som alto? Você que usa som alto Explode o ouvido dos seus vizinhos Vamos parar aí Vamos gastar uns 300 mil reais Comprar vários fones E já era Até a coreografia perfeita Do pessoal Interessante mesmo Do seu pessoal Que passa na frente do lugar E ouve só isso aqui Olha esse lugar Tá infestado de rato, mano Que bizos Ai, as criancinhas, mano Que isso Olha Que revolucionário Isso aqui é errado Gente, você viu que o negócio caiu E o moleque ficou batendo no outro Com o bagulhinho caído O vídeo é todo feliz Empolgado com a musiquinha Do Bruno Mars no fundo Depois vira uma batalha Ali de esquivas Outro tentando se esquivar Desse negócio Para, Cláudio Para, que merda é essa? E o Cláudio ali todo louco Tentando fazer uma briga de espada Cláudio Acalmar seu coração Deslike esse aqui Esse aqui é errado O Roberto ali do lado Não queria uma briga de espada E o Cláudio estava forçando ele Acho muito errado Vamos parar aí, gente Olha só O que eu peço Ninguém faz Falei que não queria festa Vamos fazer Ó, bolo Calma que isso aqui Eu vou ter que respirar fundo, mano Nossa Tem 10 e massa cinzentos Estas paradas É um negócio que pegar na minha alma Vai, vamos tentar Cachorro-queite Pão de queijo Gocinho Você é mal agradecida Porque a gente faz tudo pra você E você ainda reclama Você nunca tá satisfeita Mas eu não queria festa Mas a gente quis fazer Pronto, engole Meu Deus do céu, mano Massa cinzenta tá muito velho E o rabugento, né Não querer festa Se eu fosse sobrinho dessa mulher aí Parece que fumou 50 mil Tipos de cigarro diferente Pra ter uma voz igual Do massa cinzenta Eu não ia aguentar, mano Como isso é tão igual Como que essa mulher Conseguiu alcançar a voz Do nosso massa cinzenta É o próprio ali Não tem como Olha quando ela fala isso Mas eu não queria festa É perfeito Não enxergo outra coisa A não ser uma cinzenta falando O que eu peço Ninguém faz Essa mulher pessoalmente Eu não ia conseguir não Não ia aguentar não Eu ia encher o saco dela Perguntando onde tava o Vomax Inclusive falando em Vomax Você viu Tem um Twitter que posta A foto do Vomax Cada vez mais pelado Esse mundo vai parar, né Olha o Vomax Todo só fala Piscina, teta E várias tatuaginhas na barriga Tô acompanhando pra ver Até onde vai, tá Porque eu sou contra safadeza Mas tô lá acompanhando Quem sabe ver O Vomax Algum dia O Vídeo não tem graça Mas você riu com isso aqui Pelo amor de Deus Qual que é o seu humor, hein Seu humor é refinado assim Seu cocô Você tá rindo com isso aqui Uma faca que corta bem Ai, nossa Cortou um negócio muito rápido O Filipinho Games Ai, meu Deus Eu não esperava Que cortava a bandeja Nossa Tá, pra você ficar esperto Para de rir com esses bagulhos simples Assim Isso aqui é isso aqui, ó Isso aqui eu permito Agora isso aqui, mano Parar Que vim de cocô Fiquei nervoso agora, mano Agora que eu fiquei nervoso Subiu na minha cabeça Tô totalmente nervosinho Não vou conseguir mais rir Eu nervoso Fico assim, ó Nossa, louco Muito louquinho Parece a Juliette Olha que louquinha ela é Tá Preula Seria engraçado Se não fosse triste, né Novinho mexido Nossa, que gostoso O cara passa ali Mó tempão treinando a luna Fazer arremesso de peso, sabe A mina fala Esse macho escroto Vou quebrar o pau dele E faz isso aqui, ó Brincadeira Eu sei que faz sem querer E às vezes vai saber Vai que essa bola Tava muito sozinha Queria conhecer outras, né Tenho certeza Que a alma dele saiu E está vagando até agora Pelo mundo Amém pra esse rapaz aí Que perdeu a alma Depois de levar uma bolada No pé Pra ele ficar assim Nem se mexer tanto com o impacto Ele deve saber Aquelas pessoas que querem acalmar a outra A mina deve ficar toda apavorada Falar Meu Deus, professor Você tá bem? Tô sim Nem doeu Relaxa E fica com aquela cara De sapo esticado Coitado, mano Passar bem O moço que perdeu as bolas Não peguei, Isabel Não pegou É que não Perdeste? Na hora que a moço fala Não peguei, Isabel A enfermeira Quer tirar uma sim? Aí moço Dá mais uma dose aí Pra tirar uma foto É, Isabel Você queria ter um momento desse Um momento único Aí vencemos E não perdemos Momento em tomar vacina Pra mostrar pros seus filhos Agora você vai ter um momento Da cara da sua mãe É, Isabel Quer um momento melhor Do que esse aqui? Esse momento é lindo Tá aí pra você agora Essa tecnologia também Toda atrapalhadinha mesmo Faz essas coisas do nada Prega peripécias Não dá Essa tecnologia não dá Engraçadinho Vai a Rainha Elizabeth Bebendo um soco Pode ser a Rainha Elizabeth Pode ser o Marcos Okenberg Não sei, né, gente? Pode ser os dois, inclusive Pra provar que é ela ainda Ela ficou toda espantada Que virou a real forma dela Aqui Olha como ela olhou Totalmente assustada Porque esse rosto é familiar Pra mim Não é pra vocês? Parece que eu já conhecia Alguém que tem essa cara aqui Parece que é algum amigo Que a gente conheceu Uma cara dessa De ponto olhando pra frente Você tem um amigo Que fica te olhando assim? Tem pessoa que fala Que repetiriano Não existe aí A prova real Caramba, isso aqui eu não esperava Ah, mano, triste, velho O que é isso? Esse aqui é bom Não dá, velho Ah, mas eu quase chorei Que raiva A hora que a pessoa mandou Só uma mensagem Desculpa, eu não entendi Nossa O bagulho me quebrou, velho Ah, mano Não dá Quem diria que um áudio Com uma notificação Ia me quebrar tanto assim Vai esferrar, mano Mas o pessoal Que não abaixa As notificação também Esse áudio aí Só não é mais da hora Do que meu áudio caindo, mano Você já ouviu Meu áudio caindo? Esse aqui, ó Caramba, então O que é do Rio de Janeiro? Você tá do... Não, não Como assim? Ah, você é do sul Do São Paulo Mano, eu tô meio Com o capote Foi engraçado Ô, mãe Tava chegando em casa Na hora que eu caio A primeira coisa que eu faço É levantar, bater na porta E gritar Ô, mãe Isso aí é vergonha Parece que você tá falando Se for um plásticozinho Bom Eu perdi, né Fazer o quê? Perdi muito até Nossa O vídeo vai ter 10 horas Infelizmente Esse vídeo vai ter que ter 10 horas O piscineiro aí De plantar o meu pivete Ai, ai O que é isso? Oxi, oxi, oxi Oxi, graça Qual foi? A secaradra Olha o choquezinho Que ele toma Olha, olha Todo tremendozinho Todo tremo tremo Olha Qual foi aí, Júlio? Parece o Igor 3K Esse cara aqui do Flow Mano, que merda é essa? Sei que não é o Igor 3K Porque não tem um monarca Caído no chão ali Falando 30 cigarros Pelo menos agora O cara viu Que essa arca elétrica Realmente funciona, né? Pode até colocar uma televisão No alto, assim Uma TV de tubo mesmo E deixar esse vídeo rolando lá Pros ladrão ver E falar Caramba, olha O bagulho funciona mesmo Vamos pular não, véi Fiquei até deslongeado Assim, de ver o nascimento Do super choque, gente Eu nunca tinha visto Que coisa boa é a vida Ai, meu Deus Você viu como Deus foi mostrar Que não é tão boa assim, né? Deus falou Cervas? Não, só aceita ovinho E derrubou o negócio dele O tiozinho beba do raiz Não importa o que cai no chão Com certeza ele vai lá E vai beber do chão Mataram a garrafa Nossa, que triste Um pior que o outro Mano, um que coisa é boa É a vida abrindo com uma mão Só o outro fala Nossa, eu vou arrancar a rola E o bagulho vai ficar voando aqui Ó, caiu Gravidade existe Foi assim que Isaac Newton Descobriu a gravidade Pronto O meu ombro vir Nossa Não esperava Um sapo suicida Desculpa O meu ombro vir Ah, velho Essa pula, velho A perda é essa, mano Do nada, velho Me pegou a supervenida Vai acontecer Eu aceitar, por favor Você viu o cara Com toda a atiração O cachorro ali Você tá preso aí Você vai fazer o quê, hein? O cachorro Ah, é, Sérgio? Ah, é? Espera aí, então, velho E agora? Quem tá preso, hein, Sérgio? Que isso, Sérgio? Tu tá cagando na calça, irmão? Os cachorros tão tudo assim, gente Praticamente virando um ser humaninho, hein? Tô chegando Na minha casa O que é isso, velho? O que você tá fazendo? Você vai ficar preso aí Qualquer hora, meu Você vai ficar preso aí Nossa Nossa Seu olho vai sair pra fora, meu Vai pra dentro Vai pra dentro, Gabriela Gabi, tô falando sério Vai pra dentro Nossa, graças a Deus Acabou, mano Nossa senhora, velho Eu nunca segurei tanta risada Na minha vida Eu quase explodi, velho Puta que par Não esperava que ela ia colocar A cabecinha ali E ficar assim O tempo travado Parece que travou, bugou Se alguém passando, atravessando a rua E a cachorra mete essa cara aqui Ninguém vai assustar Deve ser feliz É isso, a gente vê aqui Que a gente passou um pouquinho Do padrão do vídeo Que eu determinei Assim, finge que o vídeo Tenha 10 horas Fala, nossa O Filipinho Games Fez 10 horas de vídeo mesmo Puxa vida Eu devo admitir Primeira vez na vida Assim que eu perco Essas coisas Geralmente eu nunca rio E você que riu Em vários Quase em todos Pode ir mandando a foto Do seu cachorro Do seu gato No meu Instagram Tá bom Você que tá aqui até agora Não é inscrito Mano, já sabe Saz Estamos chegando a 300 bilhões Só vai, moleque Boa Vou lá porque eu preciso Ficar triste novamente Essas coisas de rir É paia Tem que ficar tristinho Tristinho é estiloso É estilo